Olá, bom dia, eu sou o pastor Nelson Ivan, cabo da Polícia Militar, hoje é 13 de novembro de 2019 Tô aqui no HGP, Hospital Geral de Palmas, vim aqui olhar, porque tão pegando os carros, as motos, a prefeitura tá levando tudo Não sei pra onde tão levando, já não bastasse o tanto de multa que tem, que eles multam no trânsito Agora tão pegando os carros do pessoal, mas aproveitei e passei aqui, é onde o pessoal que lancha, que vende o lanche Tá ali, tem um monte de gente aqui, espera, tem o pessoal lá de Ponte Alta, tem o pessoal de Paraíso, de Guaraí, de Comé Pessoal que vem pra consultar, tá aqui a mulher que vende o picolé, tá aqui o rapaz do lanche, o ambulante E eu fiquei sabendo que aquela senhora que abordaram, até hoje ela não melhorou Então eu quero pedir aí os advogados aí, que nós vamos localizar ela, entendeu? Pra entrar com a ordem judicial e ir pedindo danos morais, pra que o município venha indenizar ela Porque até hoje a saúde dela não melhorou, do susto que ela levou Então é isso aí, a patrulha de irmãs e quadrilha tá na cola de vocês E eu não vou dar paz pra vocês não, Maginal Pastor Nelson Ivan, cabo da polícia militar, não tem rabo preso com bandido nem com vagabundo Que Deus te dê em dobro o que você desejar pra mim, em nome de Jesus Deus te dê em dobro o que você desejará, obrigado por vocês Obrigado.